Boa tarde a todos. Eu estou aqui comunicando ao povo de Miradouro pelas tragédias que estão acontecendo com a gente aqui em Miradouro, que às vezes o povo não sabe da verdade. Está aqui do meu lado o tenente da Defesa Civil, foi convidado pelo nosso Defesa Civil, que é o Rafa, e Deus junto com a gente aqui, correndo atrás, e o problema está acontecendo cada dia que passa. Esse homem, há 60 dias atrás, ele me falou que Miradouro ia ter um problema sério com a chuva, e aí veio o que está acontecendo com a gente, que a gente não tem limite, não sabe nem o que vai fazer. Então, por isso que está aqui com a gente, vai explicar para vocês cada caso que está acontecendo em Miradouro. E eu quero dizer ao povo do Miradouro que eu estou junto com vocês, porque der o que vier. Eu estou de manhã, estou de meia-dia, estou de noite, qualquer hora que precisar de mim, pode contar com o meu apoio e dos nossos funcionários junto com o tenente aqui, que está à disposição conosco também. Ele vai ficar aqui, enquanto não resolver o problema do Miradouro, ele não sai daqui. E eu só tenho a agradecer a ele, que é um apoio que nós tivemos dele, que nós nunca tivemos esse apoio aqui em Miradouro com a Defesa Civil. Então, eu queria passar a palavra para o tenente aqui, falar alguma coisa para informar vocês o que está acontecendo em Miradouro. Muito obrigado, prefeito. Eu sou o subtenente Jerônimo, o agente regional de Defesa Civil da 4ª RPM. Eu sou o representante da Defesa Civil Estadual e nós fomos chamados aí pelo coordenador de Defesa Civil do município para falar a respeito do problema que está acontecendo aqui na cidade. O município de Miradouro, ele está encrostado em várias montanhas, entre rios e corgos. Então, é uma situação muito difícil, muito grave. E nos últimos dias, como todo mundo já sabe, nós tivemos na nossa região uma presença muito grande de chuvas intensas. E essas chuvas intensas, elas provocam principalmente saturação no nosso solo, também o aumento dos nossos rios e dos nossos corvos. E isso causa uma série de problemas para as nossas cidades. Nós estamos aqui, primeiramente, para ser solidário à prefeitura e para tentar organizar esse teatro de resposta para que nós possamos voltar à normalidade à nossa cidade. O nosso objetivo, além disso, é buscar recursos junto ao governo do Estado, à União, para que obras públicas que foram danificadas, que foram destruídas, possam ser reconstruídas e reestabelecidas na cidade. Além disso, nós estamos aqui, como nós podemos verificar, acompanhando em tempo real a possibilidade de chuvas, os índices pluviométricos. Aqui, por exemplo, nós temos as previsões de chuva para os próximos quatro dias do município de Miradouro. Nós conseguimos observar as chuvas que estão para vir. E isso vai ser possível fazer o quê? Alertar a comunidade. Nosso alerta aqui, a nossa presença aqui, é para falar o seguinte. Restando dúvida, acione a Defesa Civil aqui de Miradouro, acione a Prefeitura. Se for o caso, se você sentir que nos fundos da sua casa está caindo muita água, com muito barro, saia da sua casa. Faça a sua autoproteção. O nosso objetivo aqui, primordial, é não deixar vidas serem ceifadas, principalmente por causa de soterramento, ou mesmo alagamento e inundação. Mas, principalmente, o nosso objetivo aqui também, é voltado para quê? Para evitar o deslizamento de terra. Então, para isso, você observa, principalmente na parte de cima do seu barranco, do seu talude, da sua encosta, se tem ali a presença de água escorrendo sobre o seu barranco. Para quê? Para que a gente possa direcionar para outro local, para que a gente não venha cometer mais uma tragédia aqui. Além disso, nós gostaríamos de mostrar, para todos entenderem, o tamanho do alerta que está sendo feito para o INIMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E ele dá todo o indicativo aqui que essa área vai receber um grande volume de água e o índice de problemas pode ocorrer, principalmente nessa área aqui. E, infelizmente, o nosso município, ele está nele. Então, a gente tem que ficar muito atento para que nós não possamos ser surpreendidos por um momento difícil. Então, nós estamos aqui, a Defesa Civil Estadual está presente no município para a gente tentar fazer e fazer realmente o melhor possível para a cidade. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem todos com Deus.